Olá, aqui hoje é dia 5 de fevereiro de 2024 e vim trazer para vocês o início de mais uma produção de jogo de banheiro. Isso aqui é uma encomenda que a cliente pediu com a base preta e trabalhado com amarelo. Eu tinha essa base já planejada, por incrível que pareça, a base preta com amarelo. Sempre eu faço assim para me lembrar do que eu planejei fazer, porque é muita correria. Então, é o seguinte, aqui eu fiz a base do tampo do vaso, a base do frente vaso e a base da pia. Já vou iniciar a inserção da cor amarela. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras em preto no modelo sucesso de vendas da Lore em Crochê. E vamos ver aqui o que eu vou conseguir produzir dessa base até mais tarde. Até então, ela está com 285 gramas, trabalhada no fio ordem 6, com agulha 3, da nossa querida ponta firme os fios, tá? Só o mesclado, que é de outra marca, mas o preto é da nossa querida ponta firme. Então, vamos lá, o preto e o amarelo. Daqui a pouco, retorno. Voltei trazendo para vocês já as cinco carreiras amarelas aplicadas. Até agora, o nosso jogo de banheiro está com 548 gramas. E ainda tenho esse tanto de amarelo para utilizar, que eu ainda vou utilizar em outras peças. Ou talvez, trabalhar com bico. Vou ver ainda o que eu vou estar aprontando aqui para finalizar. Então, ó, eu passei as cinco carreirinhas na cor amarela, nas três peças. Olha como estamos até agora. Nossa, eu tô adorando o resultado. Eu tô assim, eu confesso para vocês que eu tô ansiosa para ver como que vai ficar. Eu não sei se eu passo o bico preto ou se eu passo o bico amarelo. Vamos ver o que que é que eu vou fazer. Talvez eu até pergunte a nossa cliente o que que ela vai preferir. Finalizar com preto ou finalizar com amarelo. Aqui estamos, por enquanto, com esse jogo, tá? Em breve, retorno com ele finalizado. Esse jogo finalizado ficou pesando 886 gramas. Aqui está essa lindeza finalizada, já com a etiquetinha do ateliê, né? Não tá focando pra vocês aqui, porque eu tô gravando agora à noite. E aqui está as três peças. O tapete, frente e pia. O tampo do vaso. E o frente e vaso. Aqui está mais uma produção finalizada. E em breve, estaremos trazendo um novo jogo finalizado pra vocês. Um beijinho no coração de cada uma de vocês. E até breve, se assim nosso Deus nos permitir.